Quer comer uma pizza deliciosa e sem culpa? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma receita de pizza fit de frigideira. A gente começa a receita usando os ovos tipo extravermelho do Katayama. Aliás, não se esqueça de ver o selinho, ovos livres de antibióticos. Pra essa receita, pra uma pizza, eu vou usar um ovo. Vou acrescentar aqui uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Mistura. E vou colocar também três colheres de sopa de farinha de aveia ou farelo de aveia. Misturou tudo, a gente vai colocar uma pitadinha de fermento e uma pitada de sal. Agora a gente vai aquecer a frigideira e grelhar a massa da nossa pizza. Então a gente vai despejar agora a nossa massinha numa frigideira. Pode colocar toda a massa. Essa massa vai render uma pizza. E você vai fazendo, aumentando a quantidade conforme a quantidade de pizzas que você vai querer. Dá só uma acertadinha nela pra ficar redondinha, num formato bonitinho. A gente vai esperar dourar de um lado, depois a gente vira e coloca o nosso recheio. Vai ficar no fogo mais ou menos uns três minutinhos, mas isso depende de como é o fogo aí da sua casa. Como você sabe se tá na hora de virar? Você pega uma espátula e aí você percebe que toda a bebeiradinha, toda a lateral já tá sequinha. Então é só você enfiar, colocar aqui debaixo e virar. Fica como se fosse uma panquequinha mesmo, ó. Agora a gente vai cobrir a nossa pizza e depois a gente volta pro fogo tampado pra derreter o queijo. Na hora de cobrir, é importante que o fogo esteja desligado pra não queimar a sua massinha, tá? E aqui, gente, criatividade rola solta. Você vai cobrir com o que você quiser. Hoje a gente vai colocar molho de tomate, toda a nossa massinha aqui, pode cobrir ela toda com um molhinho. Hoje vai ser uma marguerita, mas você pode colocar abobrinha, berinjela, o que você quiser. Vou colocar uma fatia de mussarela. Eu acho até que eu vou colocar duas pra ficar bem recheada. Vou colocar também mussarela de búfala. E aí, pra deixar ainda mais gostoso e super perfumado, vou acrescentar umas folhinhas de manjericão. Se você não tiver o manjericão aí na sua casa, você pode colocar o orégano, que também combina super com pizza. Pizza coberta com o recheio que você mais gosta. Agora a gente vai tampar e vai voltar pro fogo. Agora é só esperar o queijo derreter e já tá pronta a sua pizza. Agora chegou a parte mais difícil do programa, que é provar a nossa pizza. Vamos lá? Pode fazer comer sem culpa. É maravilhoso. Aproveita, deixa o seu like e até o próximo vídeo.